Profissão Humberto Loser, boa noite, repórter Tassis Michel da Rádio Transamérica. A criação, a transição ofensiva é o principal calo, seu calo no esporte. O esporte rouba a bola muitas vezes, mas é lento para criar, facilitando a recomposição da defesa adversária. É o principal ponto a ser corrigido nesse seu trabalho no esporte e o que fazer de diferente para isso mudar? Boa noite. Boa noite, Tassi. Trabalhar. Infelizmente a gente não está tendo esse período, são jogos em cima de jogos. Algo que tem nos incomodado justamente é justamente essa transição, defesa-ataque. No jogo passado a gente até comentou que naquele último terço de campo alguns passes, algumas decisões foram equivocadas. Hoje novamente, retomamos a bola em alguns momentos, como você bem frisou, a gente tem roubado bola, tem pego o adversário desprotegido, mas infelizmente a gente não tem aproveitado essa situação para gerar uma superioridade, gerar uma finalização e ir aumentando a sua possibilidade de fazer gol. Então isso que a gente tem trabalhado, a única coisa que dá para a gente fazer é com ajuste em vídeo, levando para campo e mostrando aquilo que a gente precisa fazer. Agora é qualificar esse passo, essa tomada de decisão para que a gente consiga ter essa transição mais rápida e chegar pegando o adversário um pouco mais desprotegido para chegar ao gol deles. Então é algo que está nos incomodando bastante, a única maneira de melhorar isso é trabalhando e nós vamos continuar trabalhando, cobrando para que a gente possa, o mais rápido possível, dar essa resposta. Porque hoje, mais uma vez, perdemos a oportunidade de pontuar muito em função dessa nossa transição. Humberto, um abraço, boa noite. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a falta de consistência do esporte nessas últimas partidas na Série A. E para justificar esse questionamento, fazendo um breve histórico das atuações do time. Venceu o Grêmio aqui na Ilha do Retiro, uma boa partida. Depois contra o Juventude, fez até uma partida interessante, mas perdeu o jogo por 1x0. Depois contra o Corinthians, muito abaixo, perdeu o jogo por 2x1. Contra o Cuiabá aqui na Ilha, um 0x0, onde o esporte jogou muito mal. Depois um 0x0 com o Santos no meio de semana, em que o esporte foi muito bem, apresentou uma consistência, apresentou uma evolução. E aí, repete, o time vem para esse jogo contra o Palmeiras e perde por 1x0 também, com a atuação bem abaixo. Então, por que o time não está conseguindo apresentar consistência? O que é que está faltando para isso acontecer, para a gente ver o esporte evoluir, de fato, ao longo das partidas? Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. Boa noite, Antônio. Acho que falta para a gente, justamente, ter essa sequência de bons resultados. Como você bem frisou contra o Grêmio, a gente fez uma boa partida, bem equilibrada. Contra o Juventude, primeiro tempo nosso muito bom, poderíamos ter saído à frente. Perdemos aquele jogo numa situação que a gente estava 9 contra 4. Se a gente for contextualizar cada derrota, é claro que nós estamos aqui para transferir a responsabilidade maior, ela é minha. A gente tem procurado essa evolução, essa melhoria. É claro que nós precisamos dar resposta de imediato. Infelizmente, hoje, depois de um jogo que nós fizemos lá contra o Santos, conseguimos neutralizar a mobilidade, a movimentação do adversário. Tivemos possibilidade de transitar, de chegar ao gol do adversário. Infelizmente, nós não fomos efetivos nesse último passo. O que tem mais nos dificultado a conseguir a vitória é justamente essa transição de meio para o ataque. Então, a gente tem errado alguns passos, algumas combinações. Aí faz com que o passe, o jogo se torne lento quando você erra, proporciona ao adversário uma recomposição mais rápida e aí você tem a dificuldade de infiltrar uma defesa mais montada. Então, isso tem sim nos trazido essa dificuldade. Então, a gente tem procurado passar para os atletas para poder qualificar essas escolhas, qualificar esse gesto técnico também, para que a gente possa ter essa fluidez de jogo e conseguir chegar ao gol do adversário. Então, a expectativa hoje era que a gente tivesse esse mesmo equilíbrio, essa mesma intensidade que tivemos no jogo passado contra o Santos, mas com uma intensidade maior nesse último terço, com uma mobilidade maior e com esse ajuste de passe, esse refino, porque é isso que exige, na fase final do campo, você precisa ter esse refino, você precisa ter esse entendimento, essas combinações, para poder gerar esse desequilíbrio ao adversário. Infelizmente, em alguns momentos a gente está pecando nessa decisão, mas é continuar trabalhando, é continuar trabalhando, a responsabilidade é minha, é dar confiança para os atletas, para que eles possam buscar o mais rápido, a sua melhor versão, para que a gente possa, assim, dar uma resposta com vitórias e conseguir engrenar, que é algo que a gente está buscando. Boa noite, Lousa, aqui é o Pedro Maranhão do Eu Pratico Esporte. Eu gostaria que você analisasse individualmente a partida do Sabino e do Rafael Thierry. O Thierry, em dois momentos do jogo, salvou bolas importantes, uma delas dentro do gol, praticamente, o Sabino também participou muito ativamente na defesa, e aí ambos tiveram uma participação importante na criação. Os dois jogadores atuaram em vários momentos, além da linha do meio campo, participando de lances ofensivos, então eu queria que você analisasse a participação deles na partida, de uma forma geral. Boa noite, Pedro. O Sabino e o Thierry vêm vindo super bem, os dois estão, cada dia que passa, cada rodada que passa, vêm se entrosando, vêm evoluindo, e têm mantido suas boas atuações. Então a gente fica feliz, a nossa ideia de jogo é ter essa iniciação justamente com os zagueiros, então eles têm essa incumbência, e têm feito, têm tomado a iniciativa, têm tido essa coragem de iniciar o jogo, muitas vezes, como você bem frisou, jogando no campo do adversário, então é isso que a gente pede nas nossas sessões de treinamentos, e eles têm cumprido muito bem. Então a gente fica feliz pelo desempenho, pela evolução, pela maneira como eles têm jogado. Boa noite, Louser. Está faltando confiança da equipe na definição de alguns lances que poderiam resultar em gols? Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Boa noite, Gilson. É claro, a gente tem procurado melhorar e aumentar esse número de finalizações, justamente com essas criações, e hoje tivemos algumas possibilidades de finalizar e faltou esse capricho, mas é trabalho, é continuar trabalhando, que eu tenho certeza que, pela capacidade desses atletas, logo, logo essa bola começará a entrar e dá essa confiança, dá essa segurança a ele. Não gosto de transferir, mas é claro que no primeiro tempo não vi as imagens, mas o que foi me falado é a questão da arbitragem. Não gosto de falar de arbitragem, mas em algum momento algum foram checar, teve uma situação de mão, que era uma penalidade, e uma possível expulsão no lance do Everaldo, que foi nítido a falta, a intensidade da falta no meio campo, onde o atleta ia sair com 30, 40 metros de campo para enfrentar o goleiro adversário. Então, a gente precisa olhar isso aí também, porque essas situações ocorrendo a nosso favor, com certeza o jogo seria diferente, mas nós temos as nossas responsabilidades a continuar trabalhando para que a gente consiga, assim, o mais rápido possível vencer e dar um salto dentro da tabela. Um batuloso, boa noite. Aqui é Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. A equipe rubro-negra hoje teve muitas dificuldades para poder criar jogadas ofensivas, e no banco você tinha um jogador que tem essa característica, que tem esse poder de armação de jogadas. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Por que você não acionou o Gustavo na partida contra o Palmeiras? Boa noite. Boa noite, Pedro. A gente tem buscado essa evolução, principalmente nesse terço final de campo, tenho conversado bastante com os atletas, tenho mostrado os vídeos, nós temos feito trabalhos ali de movimentações, mesmo com esse espaçamento curto de um jogo para outro, tomando cuidado com essa questão física da recuperação dos atletas, mas a gente tem criado o mecanismo. É claro que a gente não tem conseguido transportar isso para dentro do jogo, algumas movimentações acabam entrando, mas a gente tem errado o penúltimo passo para deixar um companheiro na cara do gol. Mas é dar confiança aos atletas, dar confiança a eles, para que eles possam ter tranquilidade para tomar essas decisões, qualificar esse passo, para que assim a gente consiga um número maior de finalizações e consequentemente um número maior de gols. Boa noite, Lose. Você agora há pouco foi perguntado sobre a questão de criação do meio campo do esporte para os jogadores de ataque. Hoje deu para perceber o Thiago Neves muito preso na marcação, sem tanta mobilidade, o André tendo que voltar até quase no campo de intermediária para buscar jogo. Há uma possibilidade, quem sabe, de uma mudança nesse sistema, até porque você coloca em campo na prática, na teoria, o time ofensivo, com dois atacantes abertos, um centralizado que é o André, mas sem essa criatividade no meio campo. Será que está faltando um outro meia, um outro meia de uma qualidade semelhante ao Thiago para dialogar com ele, para que essa bola chegue um pouco mais fácil e o esporte não fique tão dependente do Thiago na criação dele, já que me parece que ele não vem vivendo um bom momento. Aqui é o Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Boa noite, Ricardo. Obrigado, você falou, a gente joga com dois pontas, então hoje no caso era Neíto de um lado, Everaldi do outro, para ter essa agressividade, para ter essa amplitude, para ter esse confronto de duelo de um contra um. Nós temos um homem de criação, de articulação, que é o Thiago Neves, que é um 10, um 10 que tem a capacidade de definição, de finalização também, já visto o histórico dele de gols, já foi muito decisivo aqui para o esporte, e o André é um atleta que é um atacante, é um 9 de finalização, mas com mobilidade também, então a gente traz uma movimentação, gerando esse desequilíbrio para o sistema adversário. Eu acho que a grande dificuldade nossa, justamente nesse último terço, a gente tem pecado nesse penúltimo passe, e isso tem nos gerado dificuldade, para poder aumentar esse número de finalização nossa, por isso essa escassez de gols. Então a gente tem trabalhado, mesmo nesse espaço curto de tempo, com vídeos, com movimentações dentro do campo, para dar essa sustentação para o atleta, para dar essa confiança para ele, para que ele possa, sim, na hora do momento do jogo, tomar a melhor decisão. Infelizmente, a gente tem pecado nesse último momento ali, mas é continuar trabalhando, dar confiança aos atletas, para que eles possam, o mais rápido possível, dar essa resposta, que eu tenho certeza que a bola vai começar a entrar, e aí nós vamos conseguir resultados favoráveis, e tenho certeza que vamos crescer dentro da tabela. Tchau. Tchau.